Música Verãozão, sol e eu peguei uma super carona agora, eu estou mais uma vez em Capitólio, na companhia do Paulinho, que está me levando para um super passeio, qual é o nosso roteiro hoje? Inicialmente, iremos nos quênios de Furnas, logo após a cascata, o Vale dos Tucano e retornando, passaremos pela Cachoeira Lagoa Azul. Olha, esse passeio promete, hein? Então fica tranquilo, senta, fica à vontade, porque você está com a gente de carona. Música Essa rocha, ela é chamada rocha quartizito. Ela tem um uso industrial, que é aquela pedra mineira, pedra São Tomé, que é utilizada em piscina. Esse paredão todo é dessa rocha, então? Tudo é dessa rocha. Olha, a prova de que esse é um destino super procurado por turistas é que aqui está lotado de gente, né? E o pessoal desce dos barcos e nada ali tranquilamente. Com certeza, é um dos pontos mais procurados, água super limpa. Esse é um bar? Essa é uma chalana. Uma chalana. E aquela de lá é uma escuna. E a galera está se divertindo ali embaixo da Cachoeira. Música E a galera está se divertindo ali embaixo. Essa é a nossa segunda parada, é mais um cânion, né? Esse é o segundo cânion que nós denominamos de Cascata. Olha, eu não preciso nem perguntar por que o nome dele é Cascata, né? É, a água desce mansamente pelas pedras. Nossa, é lindo, parece esculpido, porque as plataformas são bem horizontais. E o volume de água é bastante acentuado, né? Música Você viu que, olha, eu nem me molhei pra descer da lanche e vir conhecer a Cascata. Mas logo, logo eu vou cair na água. Galera, fala sério, a natureza foi ou não foi generosa com esse nosso estado, hein? Além das águas maravilhosas, um paredão de pedra e esse sol de rachá que completou um dia lindo. Esse local é denominado? O Vado dos Tucanos recebeu esse nome porque é um local específico para a reprodução deste pássaro. Ele tem o hábito de chocar os seus ovos nos buracos formados por essa pedra. Será que a gente vai dar sorte de ver algum tucano aqui hoje? Olha, é possível, embora não seja esse o seu período maior de reprodução. É a época. Depois desse super passeio de tirar o fôlego, eu vou fazer uma pausa rapidinho, mas tem mais carona depois do intervalo. Não sai daí. Música Música